Requisitos que a gente atende Isso aqui vai ajudar vocês a aplicarem o padrão Quando que a gente aplica o padrão Então, vamos lá Meu requisito arquitetural, Time to Market, é atendido Porque o padrão Ajuda a resolver o problema O problema de tempo de entrega Outro requisito arquitetural que é atendido Manutenabilidade A manutenabilidade, por que ela é atendida aqui com esse padrão? Porque eu evito de ficar alterando O nosso legado aqui Eu altero tudo o que eu preciso aqui dentro Então, a manutenabilidade também é atendida Embora quando eu falei ali Se eu tiver várias camadas anticorrupção Com o passar do tempo eu vou tendo mais trabalho Vou tendo, mas imagina sem elas Evoluir aqui meu microserviço Tem que evoluir o legado, a dor Então, ele ajuda a gente na manutenabilidade também O próximo é integrabilidade Esse requisito é relacionado A integrações Então, se é uma coisa que o padrão Efetivamente ajuda a gente É na integração entre o legado E a versão nova Então, também é atendido amplamente E o último nosso é adaptabilidade Também ele vai tornar possível A flexibilização do nosso legado Em função das alterações Que vem pela frente com o microserviço Tá bom? Então, esses quatro requisitos arquiteturais Se eles forem altos Olha o racional que a gente tem por trás Eu tenho time to market alto Eu tenho manutenabilidade como algo muito importante Para uma empresa Eu tenho integrabilidade como algo importante Adaptabilidade como importante Esse padrão aqui vai ajudar a gente Ele vai fazer sentido para a gente A aplicação dele Então, eu estou indo além do meu Do óbvio Tecnicamente falando É sempre viável Mas se eu tenho Um sistema Sei lá A manutenabilidade não é uma coisa tão importante para mim Eu acho raro isso acontecer Mas não é tão importante para mim Está lá como azulzinho ou branco Por algum motivo Talvez seja uma aplicação que não seja tão importante para a companhia Pode ser, tá? Estou fazendo uma migração do sistema Que tem uma relevância baixa Pode acontecer? Pode Não quero matar o legado Quero que ele continue funcionando Mas, sei lá Se o sistema der problema Alguma coisa assim A gente continua trabalhando com planilha Excel Se for o caso Tá bom Talvez a manutenabilidade dele Não seja uma coisa tão alta Mas o time to market é Porque eu preciso de alguém ali Carimbando a notinha fiscal Se o sistema estiver fora Eu vou tomar tempo desse cara Eu não quero ficar pagando esse cara Quero rápido esse negócio Quais são os requisitos Que são atendidos ali parcialmente Atendidos ou inferidos parcialmente A gente tem segurança Por que segurança é parcialmente atendido? Porque olha aqui no nosso desenho A gente tem aqui questões De segurança que eu já tenho aqui no meu legado Eu já tenho meu legado aqui com segurança Sendo resolvida de alguma maneira E eu tenho os meus serviços novos aqui também Sendo resolvidos de alguma maneira Talvez Talvez Eu tenha Talvez e provavelmente Eu vou ter alguma coisa aqui Que faça Esse parse E se alguma coisa que faz esse parse Talvez seja uma vulnerabilidade grande De segurança Que abra Espaço para invasão Nos dois sistemas Então é um isho que eu tenho a mais aqui Tá? Inclusive talvez Até do mundo externo Se esse cara aqui for Uma API Acessível publicamente Talvez ela seja Porque talvez esse cara aqui seja Um mainframe Talvez esse cara aqui seja web Eu tenho um carinho intermediário Talvez ele seja público E aí eu tenho mais preocupação ainda Então por isso é atendido parcialmente Eu posso ter aqui os meus protocolos Várias formas de assegurar Mas eu tenho uma complexidade a mais E tenho um ponto a mais aqui Para se preocupar de segurança Beleza? Então ele é parcialmente atendido Testabilidade Por que está parcialmente atendido? Dá para testar? Dá Só que eu vou ter aqui pontos Que talvez sejam complexos Aplicar um teste unitário aqui Principalmente porque eu tenho a volta Lá para o meu sistema legado Então talvez até eu tenha um caso de teste aqui Que não reflita A realidade do meu legado Talvez o meu legado não tenha E talvez uma alteração aqui Quebre o meu legado Então eu não consigo ter uma visão ampla Integrada de tudo A partir da aplicação desse padrão Ele é um componente apartado Atende Testabilidade? Atende Só que ele é um pouquinho mais difícil Exatamente por isso Que a gente está colocando ele Como um atendido parcialmente Disponibilidade Esse carinha eu diria até Que ele é inferido Dependendo do volume Que a gente tiver aqui De Da forma como a gente escala Esse cara Aí varia Se a escala nossa aqui do legado Ela existir Eu vou ter que pensar Em escala igual aqui Talvez o volume aqui De requisição de um lado Para o outro aqui Não seja suportado Por esse carinha aqui no meio Sei lá Ele tem algumas coisas Que ele faz aqui Síncronas E não é suportado Então O tempo de resposta dele aqui também Talvez ele até impacte Na disponibilidade do legado Pô O legado tinha que fazer aqui Uma requisição Gravar lá no microserviço 2 E está demorando aqui Essa comunicação aqui está falhando Está demorando Está tendo retras aqui Está demorando Pô Talvez impacte no tempo de resposta desse cara E talvez caia a aplicação Talvez eu tenha uma Uma requisição Três da outra Três da outra Três da outra Muitas, muitas, muitas Pá Derruba a minha aplicação Né Porque está demorando para responder Vai engargalando Vai tendo várias História Que a quantidade de conexões Cai a minha aplicação Pode acontecer Tá Então Eu coloquei como parcialmente Sendo bonzinho até aqui Mas eu diria que Que a gente até tem um impacto Maior aí Tá A gente pode sim ter A disponibilidade amplamente inferida Aqui Está com parcial Observabilidade Parcialmente também Inferida Por quê? Porque é mais difícil De monitorar Principalmente Fim a fim De uma ponta a outra A comunicação toda Fazer um trace completo Fica mais difícil Concorda? Tem um componente no meio Pode acontecer um monte de coisa Nesse componente Né É E a UX Por que eu coloquei aqui Que ela é impactada Né Porque talvez A performance Da nossa aplicação Como um todo Ela tenha um certo impacto Né No tempo de resposta menor Vai ter Né Totalmente Tem uma camada a mais Impacta no tempo de resposta Então a gente está entendendo Que também impacta Na experiência que o usuário Tem com a aplicação Como um todo Tá E talvez até mesmo No Da aplicação nova Né Que precisar consumir Algum recurso Pegado Beleza Então É uma Aqui está como parcial Não como total Infere Né Mas não dizima Não inviabiliza Né Inferidos totalmente Performance Aí sim Né Estou falando Não Só da experiência Com o usuário Ali Do usuário ter aquela Pô Lentidãozinha E tal Não Tempo de pá Resposta mesmo A aplicação responder Se eu tiver Em algum momento Ali um TPS Que eu tenho que atender Certamente ele vai ser degradado De alguma maneira É uma camada a mais Gente Eu tenho Uma requisição Provavelmente TCP aqui No mínimo A mais Né Então Algum impacto Eu vou ter nisso Tá Escalabilidade Também Tá Para escalar Como a gente falou Eu escalo Um cara aqui Não necessariamente Eu escalei o outro E se eu for escalar Aqui Esse cara Esse aqui Talvez eu tenha que escalar Também Como eu falei E é uma outra máquina É mais recursos Que eu vou ter que colocar Então Infere Tá Se eu não escalar Esse cara aqui também Embora eu tenha Esse contraponto Esse contorno Que eu posso aplicar Se eu não escalar Ele Fatalmente Eu vou ter problema De escala aqui também Tá Ele acaba sendo Um meio de campo Aqui que Ferra a gente totalmente Tá E É difícil Tá Não é fácil não Você tem que ter Outros componentes De infraestrutura Para conseguir garantir A escalabilidade Da aplicação Como um todo Beleza Tô fazendo Putz Uma Dependência forte De recursos Não tô falando De aplicação sistêmica Mas de recursos De infraestrutura Eu acabo tendo Uma dependência Muito forte Que impacta Na minha escala Tá Aqui ó Vai até a questão Do banco de dados Que a gente falou De FTP Entre outras coisas Tem uma conexão a mais Aqui acontecendo Beleza Então Eu tenho uma dor extra Aqui E talvez Para escalar esse cara Tem que escalar esse cara Aqui também E talvez Só escalar os dois Não seja o suficiente Tem que pensar Na infraestrutura Aqui também Na rede minha Que talvez Tem uma limitação Tá Então tem Tem várias coisas Que a gente precisa olhar É impactado Beleza E A elasticidade Também Eu nem consigo ter Elasticidade Nesse modelo Né O que é elasticidade? Diminuir o meu custo Com infraestrutura À medida que eu tenho Menos recursos Né Aqui eu subi Aumentei Dificilmente eu vou conseguir Diminuir Principalmente automaticamente Aumentou 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 Não diminui mais Né Então a gente vai ter Esse tipo de dor Aqui também É Olhando para os requisitos Aqui A gente consegue Tá Ter uma Uma certa clareza De se vale ou não A pena a gente adotar O padrão Beleza Eu diria que Para a maioria das aplicações Vai valer a pena Quando a gente vai falando De uma migração De um legado Principalmente se esse legado Ele é mais É Pesadão Tem muitas funcionalidades É mais antigo Mesmo o código Putz Em geral Vai valer a pena Tá Quando a gente tiver Uma tecnologia Muito moderna Ali Já trabalhando Com Com suporte amplo Né A REST Etc Talvez você consiga Tá Se a manutenabilidade Não for uma coisa Tão importante Talvez Olhe a pena Você reconsiderar O uso Dessa camada Na sua aplicação Tchau 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 Tchau